Se for possível, eu vou tratar sobre a última questão da nossa natureza, da nossa espécie, do que corre dentro da nossa genética, digamos assim. Eu vou tratar sobre isso e vou falar um pouquinho para os irmãos sobre os pensamentos que produzem as emoções. Já que quando eu perguntei sobre as emoções, a grande maioria maciça levantou a mão. Então eu queria poder explicar um pouquinho para os irmãos qual pensamento produz cada emoção. Vamos lembrar, do que nós estamos tratando? Quando a gente fala de vida familiar, nós temos dois pensamentos que são importantes nós termos. O primeiro, os princípios que envolvem a vida familiar. Uma vez o irmão Romeu me falou uma frase numa conversa que nós estávamos tendo. Eu acho que a frase não foi nem falada para mim, foi falada para uma outra pessoa. E para mim fez muito sentido, né? E eu gravei essa frase. O irmão disse assim, o irmão Romeu disse assim. Decisão a gente não toma por ganho e perda, por bem-estar ou mal-estar. Decisão a gente toma baseada em princípio. E aquilo, pum, registrou. Eu devo ter ouvido essa frase há uns 25 anos atrás. E isso norteou um tanto da maneira que a gente pensa os problemas da vida. Então quando nós pensamos um tema da vida, qualquer que seja o tema, dinheiro, sexualidade, que são dois temas importantes, relacionamento, conflito, resolução de problemas, qualquer que seja o problema que a gente pensa, a gente sempre tem que pensar o que a Bíblia diz a respeito disso. Qual é o parecer da Bíblia sobre esse tema? Então quando a gente vasculha aquele tema, nós vamos descobrindo princípios, né? Eu tenho um grupo que eu reúno semanalmente para estudar a Bíblia. Nós estamos programando talvez para ano que vem, de lermos o Novo Testamento buscando princípios. E o que esses princípios dizem para a vida? Em qual tema o princípio cai? Por exemplo, você tem um parente que não te liga. Qual o princípio que envolve? Você liga para ele ou não? Você ama ou não ama? Mateus 7, 12 diz assim, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. Então, digamos que você está queixando de um parente não te ligar. Se você me contar a história, qual é a primeira coisa que eu vou te perguntar? Peraí, irmão, você ligou? Não, não liguei, então não cobre. Porque você só pode cobrar o que você faz a nível relacional. Porque o princípio é esse daqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles. Acaba a vitimação. Acaba o problema da vitimação dentro de nós. Simplesmente acaba. É uma coisa maravilhosa. Então a gente vai atrás de princípio. Quais os princípios que norteiam o casamento? Quais os princípios que norteiam a conversa do casal? Quais os princípios envolvidos nisso? A gente tem que vasculhar os princípios e obedecer o princípio. Ponto. Então isso está claro para todos nós. Mas eu dei um passo, digamos assim, um pouquinho mais profundo com os irmãos de ontem para hoje. O que eu estou vendo? Eu estou olhando com vocês como é que nós funcionamos. Porque se eu não sei como é que eu funciono, eu não sei exatamente como é que eu vou aplicar o princípio. Se eu sou precipitado, eu pego um princípio que eu mal entendi e aplico ele errado. Porque eu sou precipitado. Se eu sou procrastinador, procrastinador significa uma pessoa que fica adiando as coisas. Quem aqui é procrastinador? Levanta a mão. Tem um bom grupo. Se você é procrastinador, então você, ao ouvir um princípio, você vai ter que ouvir dez vezes. Para ser despertado e poder fazer. Então, esta pecinha aqui, chamada ser humano, é o jeitinho que ela é que vai determinar a maneira que nós vamos aplicar o princípio. Por isso que eu posso ficar falando para os irmãos, vamos falar de papel de homem, papel de mulher, vamos falar de resolução de conflito, tem um monte de coisa a falar de casamento, de educação de filho, tem muita coisa a falar de casamento. Mas o problema é que se não regular a pecinha chamada você, você não aplica bem o princípio. Então, o que eu estou tentando fazer é mostrar para os irmãos que há uma natureza plantada dentro de nós. E esta natureza precisa ser santificada. Essa natureza nossa, ela era, como o irmão Gerson colocou ontem, ela era pura. Adão não tinha pecado, mas ele também não tinha santidade, porque a santidade deriva de obediência. Então, ele não tinha pecado, mas ele não era santo. Ele precisava comer da árvore da vida para ser santo. E ele não obedeceu. Então, essa natureza dele repete em todo ser humano. Então, nós temos uma natureza, um funcionamento dentro de nós que foi tocado pelo pecado, que aprove a Deus não retirar, não mover de nós. Eu convivi um pouco com muitas pregações de muitos irmãos, mas, meus irmãos, tem alguns conceitos que são rígidos, que são pesados, que não são de acordo com a graça de Deus. Parece que a gente não pode nada. Parece que a gente não pode felicidade nenhuma. Parece que a alma não pode encontrar plenitude numa comida. Isso contraria Eclesiastes, que diz o quê? Come, bebe, porque, em suma, o que fica é isso. Você comer e beber, porque o resto é um fastio nessa vida. Então, a Bíblia propõe muitas situações de prazer, de alegria, a própria vida íntima. Gente, a própria vida íntima, estou usando essa expressão, porque tem crianças no recinto. A própria vida íntima é para ser um gozo, uma alegria que Deus nos concedeu. Então, existe uma maneira de viver a vida que é alegre, que é satisfatória, que é plena, que tem a presença de Deus, que tem a alegria do Espírito dentro dela. Você está me entendendo? Tem um gozo interno com o Senhor e tem um gozo com os nossos. Gente, que delícia é passar a mão no rosto da Jéssica. Que delícia é abraçar o André. Tem tanta coisa boa na vida, tanta coisa boa. Agora que o Senhor me aliviou um pouco do luto, eu não penso muito no que eu vou dizer, mas os dois primeiros anos, eu via um homem tratar mal uma esposa, eu tinha vontade de socar o pião, no bom sentido. porque eu pensava assim dentro de mim, meu Deus, eu daria tudo para ter meio dia, quase sim. Para poder voltar a mal. Eu não posso. Eu sujeitei tudo e não acordo. Não vê a beleza do amor, a alegria do amor. Meus queridos, a vida cristã é uma vida para ser prazerosa. Quando o povo entrou em Canaã, Canaã representa a nossa vida hoje. Precisa ser uma terra que mana leite e mel. Precisa ter doçura. Precisa ter alegria. Porque a vida cristã é para ser assim. Os irmãos em Pedro, eu devo chegar amanhã à noite em Maringá e se for possível, a Jéssica vai estar em alguma reunião, eu vou lá para dar um beijo mesmo. Vou dar um beijo, vou sair da reunião e vou para casa. Porque há prazer nisso. Há alegria nisso. Então, existe sim uma natureza dentro de nós, um instinto dentro de nós, uma natureza de pertencimento, de relacionamento, de trabalho, um funcionamento da alma, pensamento, emoção, vontade. Existe tudo isso. Mas, meus queridos, isso é santo. Pode ser santo. Pode ser de um gozo. Então, nós precisamos ensinar, reeducar a nossa alma no padrão de Cristo. Ele é o gozo da nossa vida. Mas ele viveu com gozo nessa terra. Você acha que ele não tinha? Você acha que ele não tinha prazer em ver o avanço dos discípulos? Você acha que ele não tinha prazer em uma viúva que o filho ressuscitou? Gente, você acha que Jesus ficava impávido? Fiz a obra. Gente, eu imagino que a viúva pulou no pescoço dele. Ele se permitiu ser beijado. Ela foi lá e pegou o morto, que agora é vivo, o filho dela, e trouxe até ele. Deixa eu te apresentar, Jesus. Quem que você ressuscitou? E você acha que Jesus não gozou da alegria desse momento? Da satisfação desse momento? A carreira cristã, ela tem que ter satisfação, alegria, gozo, plenitude nas pequenas coisas da vida. Não tem peso. A espiritualidade precisa aparecer na minha mão. Precisa aparecer no carinho que eu faço na Jéssica. Precisa aparecer no abraço que eu dou no André. Isso é tão espiritual quanto eu de joelho orando. Os irmãos entendem? E aí, então nós entendemos que nós temos uma espécie, uma natureza. Tudo o que nós fazemos é para pertencer. Tudo o que nós fazemos é para pertencer. Por que que Abraão teve dificuldade de deixar o pai? A voz de Deus veio para Abraão em Gênesis capítulo 11. Abraão, deixa a tua terra, tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Arã, que é onde o pai habitava. O pai terreno. Por que que ele não desprendeu do pai terreno? Porque ele tinha necessidade de pertencimento. Atos diz que com a morte do pai, ele deixou Arã e foi para Canaã. Só que ele levou quem de arrasto? Ló. Por que que ele levou Ló? Pertencimento. Você entende? É tão simples, é tão fácil de ver. Por que que Davi manda levantar o censo de Israel? Pensa comigo. Pertencimento pela perna do desempenho. Um milhão duzentos e cinquenta mil soldados. Tinha em Israel. Um milhão duzentos e cinquenta mil soldados. Israel é uma tripa. É uma tripa. Cento e sessenta quilômetros por quatrocentos e trinta, se não me engano, de cumprimento. É uma tripinha. Um milhão duzentos e cinquenta mil. Você sabe qual é o exército da China? Três milhões. Você sabe qual é o exército dos Estados Unidos? Dois milhões. Por que que Davi mandou levantar o censo do exército? Deixa eu ver o meu reino. Deixa eu ver o quão poderoso a gente é. Você tá me entendendo? Instigado pelo diabo. Ele fez isso. Foi provado. Tudo tá ligado a pertencimento. Se você começar a pensar um pouco no que tá sendo ensinado, ao longo dos próximos dias, você vai ver quantos movimentos a gente faz pro pertencimento. Meus queridos, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas eu tô confessando os meus pecados. Quantas vezes eu saí do púlpito e se ninguém comentava nada, eu dava um jeito de perguntar. Pertencimento. Por quê? Pertencimento. Quantos dos irmãos aqui tiveram uma vida promíscua? Uma sexualidade indevida? Por quê? Pertencimento. Pertencimento. Quantos aqui compraram um carro que não tinham condições? Por quê? Pertencimento. Porque você tem qual sensação? Sou o cara. Olha o carrão que eu tô. Você tá me entendendo? Pertencimento. Gente, isso tá encalacrado dentro de nós, mas muito mais do que você pensa. Mas muito mais do que você pensa. Você tá me entendendo? Quantas mulheres aqui têm ciúmes? Por quê? Pertencimento. Um medo absurdo do marido deixar de abandonar e aí desenvolvem ciúmes. Ou homens que também têm da mulher por causa de um problema de pertencimento. E nós buscamos o pertencimento através de quais pernas? Ou relacionamento? Ou trabalho. Isso pulsa dentro de nós. Como eu falei ontem, é aqui que iniciam os ídolos. O que é um ídolo? É alguém que eu me agarro. Eu vou pertencer. Aliás, é tão interessante... Qual foi o primeiro sinal que Jesus produziu? O primeiro milagre, de uma certa forma, que ele fez? As bodas de Caná da Galileia. Sabe qual é o versículo anterior das bodas de Caná da Galileia? João 1, 51. Então vereis os céus abertos e o Filho de Deus descendo sobre os homens. Descendo e subindo sobre os homens. Da onde ele tirou essa expressão? De Jacó. Do meu ponto de vista, a figura a ser estudada no Velho Testamento sobre casamento é Jacó. Agarrado na barra da saia da mãe. Agarrado, de uma forma geral, as coisas. Teve uma paixão enorme, um amor que ele desenvolveu por Raquel. Fez um casamento duplo por engano do pai, do sogro. Teve muitos filhos. Teve filhos problemáticos. Foi apegado aos filhos do amor da sua vida. Ele é uma figura a ser estudada. Tem que passar o val do jaboque. Tem que ser transformado ali. Ele tem uma série de coisas que fazem muito sentido no processo de transformação. E ele era agarrado. Por quê? Porque ele tinha necessidade de pertencimento. E o único ser que era para ele agarrar, ele não agarrou. Ele lutou contra. Que era um anjo. Ele resistia ao anjo. Até que o anjo fere. E aí, então, ele finalmente se agarra a quem ele, de fato, devia se agarrar. Vocês estão me entendendo? Paulo, se você pegar Paulo, qual é o pertencimento de Paulo? A briga, antes da conversão dele, de Saulo, desculpe. Qual é o pertencimento dele? O desempenho em perseguir a igreja. Um alto nível de pertencimento. De tal forma que todo o sinédrio... Para ele. Todos nós fazemos coisas para pertencer. Então, já vimos isso. Vimos o funcionamento da alma. Vimos que nós temos um espírito, um corpo. Vimos que o corpo é quem recebe informação para dentro da alma. É quem traz as informações especialmente para a mente. No corpo, nós temos a questão da visão e da audição, porque são cinco sentidos, mas dos cinco, a Bíblia destaca dois. Quais são os dois? Visão e audição. A visão tem primazia, mas não é a mais importante. E aí, aí eu mostro para vocês como é que Deus funciona. Atos, não abram. Atos capítulo 7, quando Estevão está fazendo o discurso sobre Moisés, diz assim. Que Moisés viu a Sarsardê. Depois ele ouviu. E aí, na descrição embaixo, fala de Deus. Diz assim, que Deus viu a aflição do seu povo. E ouviu o seu clamor. Deus mesmo segue o mesmo padrão. Ele põe o reparo. E então, ele ouve o coração da gente. Deus faz a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos menina dos olhos. Ele nunca, 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 nunca tira o olho de você. Você pode estar enterrado no pior pecado do mundo. Ele nunca tira os olhos dos seus. Deus, ele não convive com o pecado. Ele não tem prazer no pecado. Ele não tem comunhão com você. O Espírito de Deus dentro de você entristece ou apaga. Mas Deus faz. Nunca, tira os olhos. Porque somos a porção dele. A menina dos olhos dele. Vocês estão entendendo? Então, não importa o que façamos. Nesses sentidos, nós vamos vendo, ouvindo, vamos jogando informação pra dentro da nossa alma. Recebendo do nosso espírito. Nós vamos entendendo as coisas da parte de Deus e vamos nos santificando. Mas, meus queridos, tem uma terceira coisa que está na nossa genética. Então, a primeira, o pertencimento. A segunda, o funcionamento da nossa alma. O pertencimento pelas duas pernas ou de relacionamento ou de trabalho. O funcionamento da nossa alma, a natureza que existe. Mas tem uma terceira coisa. Que coisa é essa? Todos nós fugimos. Todos nós evitamos as lutas. Evitamos a confrontação. Porque foi o que o pecado fez com Adão e Eva. Todos nós fugimos. O irmão Roger falou hoje de manhã que às vezes a gente se acomoda de um jeito ruim. Ah, não vou mais tratar isso daqui, não. Daqui não tem jeito. E a gente para de orar. Em geral, é um mecanismo de defesa da gente. O ser humano se tornou, na sua essência, defensivo. Nós somos extremamente defensivos. Tem pesquisa de acidente de carro que diz que o carona morre mais que o motorista. Por quê? O instinto é tirar de você. É o instinto de se proteger. Se alguém for te bater, o que você faz? Queridos, Jesus era tão preparado para a cruz, mas tão preparado para a cruz, que Isaías 50 diz assim. Dei a face dos que me feriam. Usaram porrete para bater nele. O que eu e você faríamos? Porque Jesus não se defendia de absolutamente nada. Porque esse instinto de defesa que entrou em nós, ele é próprio do pecado. Ele é próprio do pecado. Então, ao invés de sermos confrontados com as coisas, nós fugimos das coisas. Nós evitamos as coisas. Nós não queremos enfrentar as coisas. Os irmãos que ouvem o material aí, o que eu vou falar agora, vocês já me ouviram. Eu devia estar com alguns anos de casado. Um dia eu e a Alessia estávamos lá numa conversa dura, digamos assim. A gente estava em alguma briga. De repente eu virei para ela de dedo. Leci, a partir de hoje eu não tenho mais medo de você. Leci arregalou um olho desse tamanho. Aí ela virou e falou, César, você tem o dobro do meu peso. O triplo da minha força. Do que você tem medo de mim? Quando ela me perguntou, eu parei e... Peraí, do que eu tenho medo? Sabe do que eu tinha medo? Ela lidava melhor com a verdade. Eu não. Eu menti. Então, meu problema era qual? Era lidar com a... Verdade. Eu evitava a verdade. O que que Adão e Eva fizeram? A primeira coisa, eu gostaria de tecer só um comentário. Meus queridos, Deus fez uma afirmação para Adão. E ele comunicou de forma perfeita para Eva. O que que o diabo fez? Pôs um pão de interrogação. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele torce e põe um pão de interrogação. Para depois pôr um triplo ponto de exclamação. Não, você vai ser igual a ele. Por isso que ele não quer que você coma. O diabo é sutil nisso daí. Dúvidas são uma coisa terrível. Terrível. Porque o Espírito Santo, quando ele nos visita e fala conosco, ele fala com tanta nitidez, de forma tão limpa, de forma tão clara, ele vem e diz o que é. Então, Satanás tentou isso. O que que ele fez com Adão e Eva? Adão. Ele evitou a verdade. Qual era a verdade? Ele estava nu. Ele estava nu. O que que ele fez? Cozeu folha de figueira. O irmão Gerson colocou ontem à noite, teologicamente falando, essa nudez dele representa a perda da glória do Senhor. Mas aí eu vou fazer uma aplicação. Por que que o primeiro pecado de desobediência apareceu em forma de nudez? Mas, do meu ponto de vista, é muito simples. Porque a sexualidade indevida, fora do jeito de Deus, é o avanço do pecado dentro de nós. Então, Deus permitiu que eles gozassem o avanço do pecado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que Deus julgou a terra, tinha sexualidade desordenada envolvida. Então, do meu ponto de vista, eles foram, eles gozaram daquilo que é o avanço do pecado, que é uma sexualidade indevida. Então, eles viram que estavam nuos. E aí, o que que ele fez? Cozeu folha de figueira para esconder. Para esconder a genitália de Eva, o seio de Eva e a genitália dele. O problema é que ele esqueceu que folha de figueira seca. Enruga. E aí, aparece. Você não pode esconder o seu pecado. Preste atenção, irmãos. Eu falo com tanto temor. Mas eu falo com profundo temor. Mas com profundo temor. As pessoas não precisam ver o nosso pecado para saber que ele existe. Porque Deus simplesmente fala. Se eu fizer algo errado, o irmão pode, Deus pode virar para o Jonatão, ora pelo César, porque ele está com tal pecado. Simples assim. Não adianta. Pecado é uma coisa que nós temos que enfrentar. A nossa verdade tem que ser enfrentada. Tem que ser enfrentada. E aí, Adão faz o que João vai descrever no primeiro livro dele. Primeiro a João. Ele vai dizer. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a sua verdade não está em nós. O que Adão fez? Adão esconde a verdade. Ele se esconde da presença de Deus. Porque ele está com medo do que Deus vai falar sobre ele. Ele pecou. E queridos, o que ele precisava fazer? Enfrentar o pecado dele. Meus queridos, como foi difícil eu enfrentar os meus pecados? Só que o homem que eu sou começou quando eu abri tudo. Qual é esse? Eu abri com o Paulo Bornelli primeiro. Depois eu abri com o Alessio. Tudo. Tudo que o Senhor mandou falar, eu fui abrindo. Fui dizendo. Ali, então, eu fui visitado por uma libertação do Senhor. Então, todos nós temos essa natureza de fuga. Você está me entendendo? Por que que você grita? Fuga. Você está aliviando alguma coisa. Por que que você bebe? Fuga. Por que que você compra de forma indevida? Fuga. Por que que você fantasia na sua cabeça? Fuga. Fuga. Por que que você vai para uma sexualidade indevida? Fuga. Tudo é fuga. Todo ser humano foge. Porém, aqui eu tenho que dizer uma coisa que eu não vou ter uma base bíblica. Então, os irmãos vão ter que me ouvir e dividir por cinco anos. Se você virar e falar eu rejeito isso que você está dizendo, sem problema nenhum. Eu acho que vocês não vão. Mas, vai lá. Homem foge mais que mulher. Os homens vão dizer, bom, como você não deu a base bíblica, não vou acreditar. as mulheres vão dizer, amém, César. E aí, eu dividi o povo. Vê se pode uma coisa dessa. Homem foge mais que mulher. Por dois motivos. Primeiro, que a nossa visão é mais estreita. E a da mulher é mais imediata. Então, ela se depara com mais urgência com as coisas. Segundo, porque mulher menstrua e sofre desde os 12, 13 anos de idade. Então, ela aprende a lidar com a dor e com as suas sensações muito mais cedo. Então, a mãe vira para a menina e diz, e daí, como é que você está? Ai, mãe, eu estou com uma cólica que está aqui no pé da barriga. Ela aprende a identificar, ela aprende a falar a verdade que tem nela. Homem, não tem nada disso. Homem, quando gripa vira um pato. Estou certo? Inclusive eu. Porque a gente não lida bem com dor. A gente não consegue lidar bem com a dor da vida. Então, nós evitamos o confronto. Homem é muito mais armado que mulher. É raro a gente achar um homem que lida bem com a verdade. E quando lida, eu viro para a mulher e digo, mas beija a mão dele. Porque Deus está te dando alguém que tem uma virtude enorme. Se ele lidar bem com a verdade e tiver uma boa administração financeira, mas beija as duas mãos dele. tem homem aí já fazendo assim, ó. Porque não é comum de encontrar o fato é o seguinte, evitamos a dor da verdade. evitamos as nossas verdades. Evitamos. Mascaramos. E vou te dizer uma coisa, eu vou embora amanhã à noite. Um líder, então, faz isso muito mais bem feito. Porque tem que vender uma ideia. E, querido, você não tem que vender ideia nenhuma, a não ser aquela de quem você é. É. Vocês estão entendendo? Esses dias, um irmão me procurou e falou, César, fulano mandou eu dar um recado pra você. É, qual é o recado? Ele falou assim, que o fato de você se abrir no púlpito, ele se sente humano. Que triste. Porque qualquer pregador é um pecador. com lutas, com problemas. Mas, a gente tem que vender uma ideia. E isso está errado. Porque isso não procede do Senhor. Então, se formos falar, temos que falar quem somos. Do jeito que somos. Qual é a nossa verdade. Então, você vai se defender. Então, quais são os dois fujões que a Bíblia promove? Adão? e depois quem? Jonas. Abra lá no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. se eu falar para você que está depois de Amoz não vai resolver. Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, disponte, vai-te à grande cidade de Níneve e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, até aqui. Queridos, a Bíblia fala muito para nós. Deixa eu te esclarecer o que tem nesses três versículos. A palavra Jonas significa pomba. Quando eu falo de pomba, o que vem na sua mente? o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre uma forma de pomba. Sobre os discípulos, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, um vento impetuoso e línguas de fogo. Por que a diferença? Porque fogo, na Bíblia, tem dois sentidos direto, purificação e consome. O que que os discípulos precisavam? Purificação. Então, o Espírito Santo veio sobre eles dessa maneira. Mas por que que Jesus desceu em forma de pomba? Presta atenção no que eu vou te dizer. A principal característica de uma pomba é que ela só pousa em lugar seguro. você costuma ver pomba atropelada na cidade? No campo a gente ainda vê. Por que? Por causa da estrada e da velocidade do carro. Mas você costuma ver pomba atropelada dentro da cidade? Não. Porque a natureza da pomba é pousar apenas em lugar seguro. Isso fala o que da natureza de Jonas? Eu só vou sossegar onde eu me sentir seguro. A voz veio, a voz do Senhor veio para ele, disponte, vai-te a grande cidade de Níneve e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mas para fugir. O que que aconteceu? Jonas olhou e falou opa, você quer saber de uma coisa? esse negócio aqui não vai dar em boa coisa não. Eu vou peraí irmãos pronto. Esse negócio aqui não vai dar em boa coisa não. Isso daqui é muito perigoso o que o Senhor está pedindo. O que que possivelmente aconteceu com Jonas? Duas coisas. Níneve era a capital da Síria e a Síria os assíricos eles eram um povo muito bruto. Alguns documentos da época relatam que uma das maneiras de torturar as pessoas sem matá-los era colocar uma estaca pelo canal do reto tirar pela boca sem matar deixar eles na estaca e então tirar o couro. E Jonas sabia também já havia uma profecia na época de Jonas de que a Síria levaria o reino do norte cativo e Jonas era filho de Amitai então ele possivelmente sabia do que ia acontecer. então duas alternativas ou Jonas eu vou lá pra esse povo que faz esse tipo de coisa mas não vou de jeito nenhum você está me entendendo? Ou foi esse o raciocínio ou o raciocínio que alguns irmãos defendem é que ele pensou se eu não for Deus não vai usar de misericórdia com o povo e vai destruir o povo aí o reino do norte não é levado cativo pode ter sido um raciocínio que ele seguiu o fato é o seguinte ele só pôs em lugar seguro o que que ele fez ele desceu da onde ele ouviu a voz do senhor até o nível do mar até um porto o caminho de fuga é um caminho de descida e não é uma descida de quebrantamento é uma descida de fuga então ele desce até ali certo ele chega no porto no porto de Jope sabe o que significa Jope no hebraico beleza para onde ele foi para um lugar tão é quando um homem está tendo um problema no casamento e ele foge para uma fantasia é assim que funciona eu tive muito problema de fantasia muito eu fui iniciado não vou falar a palavra das crianças mas eu fui iniciado nessa área que eu estou sugerindo para os irmãos aos seis anos de idade seis eu tenho cenas na minha mente onde eu falava vem na mente seis anos de idade de tal maneira que aos doze eu era viciado nisso minha cabeça era um poço de fantasia eu não precisava fechar o olho eu fantasiava acordado conversando com as pessoas minha cabeça saiu e aí o que que eu descobri que quando eu era pressionado dava no pé ia para um lugar belo na minha época o 007 era o must então eu era o James Bond da cidade que a cidade precisava de um socorro e eu tinha um carrão e eu acabava ficando com a menina mais bonita da cidade uma fantasia besta mas de uma criança de doze anos e registrou me converti aos quinze no namoro já comecei a me abricoleci a gente conversava bastante sobre essas coisas fui compreendendo o que eu estou dizendo para vocês ao longo dos anos levei doze anos para ser liberto desta fuga doze anos para ser liberto disso porque está na natureza eu tive uma natureza de fuga extremamente forte dentro de mim evitando as coisas e eu como Jonas buscava uma beleza aí ele compra uma passagem para Tarsis porque presta atenção no que eu vou te dizer até para fugir tem preço sabe o que que significa Tarsis no hebraico um paraíso encantado porém distante gente a Bíblia maravilhosa não é um paraíso encantado porém distante o caminho de fuga é um caminho de descer então ele vai para essa coisa bela ele vai para esse paraíso ele chegou no paraíso nunca porque meus irmãos filho de Deus não tem caminho de fuga completo filho de Deus o mundo até pode o filho de Deus não consegue o filho de Deus não consegue fugir plenamente não consegue por que para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face se suba aos céus lá estás se faça a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se toma as asas da alvorada e me defende nos confins me detenho nos confins dos mares até lá tua mão haverá de me buscar foi o que ele fez e o que a mão de Deus fez foi buscar você lembra o pródigo não queria nada do pai quando ele se deparou com a comida do porco o que ele falou quantos trabalhadores de meu pai não tem fuga plena para o crente não tem ou o crente lida com a sua verdade ou ele lida com a sua verdade ele vai lidar de um jeito ou de outro Deus pode pôr numa cama mas ele termina na cama confessando aquilo que precisa ser confessado não tem jeito para nós não tem porque o Espírito Santo de Deus não desiste de nós ele não nos abandona ele pode entristecer ele pode apagar mas ele nunca é removido de nós ele nunca é tirado de dentro de nós ele nos persegue porque ele é um amigo fiel ele é um companheiro ele é um paráclito um consolador que vai conosco até nós entrarmos no reino eterno por isso que a Bíblia diz em Efésios que ele é o penhor da nossa herança ele é a garantia de que o dia que subirmos nós subiremos nós estaremos porque ele habita dentro de nós meus queridos ele não desiste de nós o que ele fez Jonas continuou descendo desceu para o fundo do navio não bastou descer para o porto não bastou comprar passagem desceu para o fundo do navio lá no fundo do navio ele desceu um pouquinho mais porque ele dormiu um sono profundo meus queridos você imagina Jonas no casco do navio com o impacto das ondas e ele e vinha e não acordou por quê? porque era o sono da fuga alguns de nós às vezes dormimos em demasivo porque nós estamos dormindo o sono da tristeza quem mais fez isso na bíblia? Pedro, Tiago e João Lucas descreve que eles dormiram o sono da tristeza porque sabiam que Jesus ia passar eles estavam fugindo de uma duríssima realidade a morte do nosso Senhor e não basta aí quando os marinheiros acordam ele quem que você é? porque nós estamos procurando por que dessa tempestade porque eles entendiam que havia um Deus Senhor dos céus da terra e do mar e daí quem é você? eu sou profeta e o Senhor me falou tal coisa e eu estou fugindo dele e agora o que nós vamos fazer? me jogam no mar que vai cessar e aí ele desce para dentro da barriga do grande peixe e depois ele desce para o fundo do mar onde é que você vai parar no caminho de fogo? onde é que você vai parar no caminho de fogo? você quer ver uma outra fuga? em Adão e Eva Adão onde estás? ouvi a tua voz no jardim vi que estava nu tive medo e me escondi quem te fez saber que estavas nu? comece-te da árvore que eu te ordenei não comece-se a mulher a mulher que o senhor me deu homem presta atenção essa conversa de acusar a mulher é adânica teu erro é teu não é dela para de quando tem um problema ela falar com você e você desceu o pau nela para com isso porque isso é uma forma de fuga se vocês quiserem que eu seja mais técnico é você isto é um mecanismo de defesa chamado transferência onde você põe no outro a responsabilidade está errado mas Eva fez a mesma coisa o senhor vai até Eva você comeu da árvore a serpente me enganou então os homens tendem a culpar as mulheres e as mulheres tendem a culpar o diabo às vezes às vezes não é sempre é óbvio a mulher pode espiritualizar demais às vezes estou falando com bastante reserva isso culpando o diabo pelas coisas que acontecem e meus queridos tem coisa que é da carne tem coisa que é do diabo o que a gente não explica é do diabo mas o que tem explicação por exemplo briga não César a gente brigou porque o diabo preparou esse laço não não minha filha as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza lacívia adultério inimizade ira porfia ciúme dissensão facção todo tipo de briga é obra da carne não não é culpa no diabo não isso é isso é da gente isso é do ser humano a bíblia esclarece o que é nosso e esclarece o que é do diabo né então a gente foge a gente nega a gente mente a gente irrita por que que um homem irrita quando uma mulher tá tocando num assunto delicado oh mas olha o dia que eu tive você vai me pôr esse assunto agora você não tem nenhuma verdade de mim por que que ele faz isso fuga porque tá dentro da nossa natureza vocês estão entendendo eu suponho que o silêncio não é cansaço que eu suponho eu tô supondo que a verdade tá entrando tô certo quando o povo ri muito ou quando o povo fica muito em silêncio é porque a verdade entrou o que que nós fazemos com isso meus queridos queridos eu vou dizer uma coisa que a bíblia não diz eu vou dar uma sugestão para os irmãos que se eu vasculhar eu vou encontrar o princípio é óbvio se tem uma lição emocional que a gente deveria ensinar para os nossos filhos é de resolver conflitos de resolver problemas de estabelecer as verdades não importa qual seja mas não importa qual seja pode ser a verdade mais difícil do mundo quando a verdade é estabelecida tem libertação vocês estão entendendo então o que que nós temos que fazer aprender a estabelecermos as nossas verdades e pararmos de fugir delas vou contar para os irmãos mas muitos irmãos já me ouviram nós podemos fazer um intervalo tocar direto posso tocar direto mais um tempinho e aí a gente fica liberado são quase nove horas eu toco mais uma meia horinha e nós paramos pode ser aí a gente faz um período só eu nunca tive grandes pecados no sentido de coisas mas eu tinha muitos pequenos pecados então um dia eu fui eu devia ter uns vinte casei com vinte e dois eu devia ter uns vinte vinte e seis vinte e oito anos talvez e eu fui num acampamento de jovens e meus queridos eu estava tão apreensivo porque era um acampamento de carnaval evangelístico o acampamento estava lotado gente que organizava eu e mais alguns irmãos da igreja nós éramos jovens muito atuantes e aí aquele acampamento e eu ia ministrar todas as vezes mas eu estou falando de trinta e tantos anos atrás eu não tinha conhecimento nenhum das coisas e eu não sou evangelista então eu com o coração apertado apertado querendo que tiver salvação e aí eu me derramei diante do Senhor e eu fiquei sozinho com o engradado das coca-colas eu fiquei na cantina dormindo lá pus um colchãozinho lá e eu fiquei sozinho lá aí na segunda noite era um acampamento cinco dias na segunda noite o Senhor me visitou pega um papel e anota e eu fui anotando você tem cinco pecados que eu preciso que você fale com a Alessia você tem problema com mentira mentira besta por exemplo o Paulo Bornelli o Senhor trouxe esse exemplo pra mim na época o Paulo Bornelli me emprestou um livro e passou no trabalho e falou assim você está com tal livro você não traz de volta o Paulo claro e eu esqueci a tarde entrou o Paulo Bornelli o Paulo peguei o livro e deixei em cima da mesa qual a necessidade de uma mentira besta dessa não levante a mão mas quem aqui tem mentira besta muitos vão ter mas muitos você tem problema de sexualidade nunca toquei uma mulher indevidamente mas tinha problema de fantasia e masturbação tinha lutas tinha lutas comigo muitas lutas você tem problema com dinheiro nunca tive um cobrador na porta da minha casa mas eu não vivia com o que eu ganhava naquele momento quer dizer um momento mais pra frente quando eu confessei pra Alessia eu devia um ano de salário porque a empresa me permitia pegar a vaga eu fui acumulando dívida acumulando dívida você é excessivamente bravo com seus filhos porque eu era rígido mas rígido e você não gasta tempo comigo o suficiente cinco pecados listei e o senhor falou quero que você fale com Alessia chegamos na terça-feira olhei pra Alessia e falei ô senhor amanhã eu falo com ela e passaram-se um ano e dois meses foi pra um outro encontro que eu também um grupo de irmãos estávamos promovendo um encontro de pastores e um senhorzinho chamado Alan McLeod um diretor de seminário um homem de Deus um homem de oração ele estava partilhando sobre segundo aos coríntios capítulo 4 sobre nós sermos uns despenseiros de Deus e ele falando que essa palavra significava remadores de baixo e ele explicando essa palavra meus irmãos à medida que ele foi falando meu coração foi ficando pequeno 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 o que o Espírito Santo fez? pega um papel e uma caneta anota aí o que você precisa saber você tem problema com mentira você tem problema com sexualidade você tem problema com dinheiro você tem problema de ser excessivamente bravo você tem problema de não gastar tempo comigo porque quando a gente não cumpre a lição 1 Deus não passa pra lição 2 a gente fica enroscado na lição 1 era um acampamento de meio de semana era pra pastores então cheguei em casa na quinta noite tinha reunião de oração eu virei e falei depois da reunião eu vou me abrir com a Alessia cheguei depois da reunião eu falei amanhã eu me abro passaram-se mais 4 meses e eu fui entrando em culpa e aí eu vou falar uma coisa que pouquíssimas vezes eu falo eu comecei a ter pensamentos de morte porque eu estava em culpa aí medo medo de que eu fosse fazer alguma coisa contra mim passaram-se 4 meses fui numa reunião da igreja um grupo de Londrina veio da igreja Aliança o irmão tocando teclado ele de repente para a reunião nós estávamos fazendo o local de reunião então a gente estava se reunindo num galpãozinho de madeira pequeno aí o irmão parou a reunião e falou irmãos tem alguém aqui que está tendo pensamento de morte e eu queria que esse irmão viesse à frente para orar eu afundei ele na cadeira porque a igreja tinha um pastor e um presbítero quem que era o presbítero ele falou uma segunda vez ele falou uma terceira vez quando ele terminou de falar ele falou bom irmãos eu entreguei a palavra ninguém foi quando eu contei essa experiência alguns anos mais tarde uma irmã me procurou depois da reunião e falou assim César eu estava sentado atrás de você neste dia e o senhor me falou que era você e era para eu orar por você por isso que eu estou dizendo irmãos não tem jeito cheguei em casa olhei a Alessia e falei amanhã eu falo com ela fui na casa do meu melhor amigo no dia seguinte jantar e o Solano quando eu não estou bem o Solano sonha comigo quando eu estou com alguma luta o Solano sonha comigo Deus fala com ele a meu respeito em sonhos e o senhor falou com ele e o Solano virou para mim e falou assim meus irmãos esse não é Deus César sonhei com você essa noite sonhei que eu e você estávamos numa batalha e eu sonhei que você morria aí minha espinha dorsal gelou aí ele virou e falou assim e César o curioso é que eu via a bala entrando pela sua boca pode ter sonho mais significativo que esse cheguei em casa olhei ele assim e falei amanhã eu falo com ele acelera Ayrton vamos se resolve menino quatro meses depois o André tinha tido quando criança um problema grave no intestino dele e ele sangrou 60% do sangue isso quando criança o André teve um problema de novo eu não precisava ter deixado de ligar nesse eu não precisava quando eu vi aqui eu liguei para o pastor irmão Paulo você não vem aqui em Rio André aí ele me disse assim César eu estou com você o dia inteiro na cabeça é irmão então você ora por mim também você orou por mim fugiu o André André nunca mais sangrou chamei a Lecinha e levei quatro meses me abrindo com ele mas meus irmãos eu nunca mais fui mesmo homem esse homem que vocês estão ouvindo começou neste dia quando eu tive a coragem de me deparar com as minhas verdades nós só fugimos de uma coisa de uma coisa chamada verdade daquilo que dói dentro de nós os irmãos estão entendendo é disso que a gente foge você não precisa se conhecer profundamente você não precisa entender o que está acontecendo eu fui entendendo o que havia comigo com o passar do tempo que eu fui compreendendo foi com o passar do tempo meus irmãos na área financeira eu chamei um missionário que era muito organizado com dinheiro ele sentou comigo um ano toda semana ele me ensinou a fazer orçamento anual porque o norte americano faz orçamento por ano dois anos depois quando eu confessei para a Lissi a nossa dívida ela falou César eu preciso te dizer que eu não confio mais em você dois anos depois ela me chamou e falou César eu preciso dizer que eu voltei a confiar em você e nós nunca mais tivemos problema financeiro nunca mais não é porque eu ganhei dinheiro não porque o dinheiro era tão curto quanto antes mas porque eu passei a ser organizado com dinheiro que é um papel do homem homem tem que lidar bem com dinheiro eu vou agora para Londrina em novembro e eu vou começar um estudo deve durar aí umas seis reuniões sobre dinheiro na vida familiar porque o tema que dá problema é o tal do dinheiro com relação a sexualidade nós passamos a ter conversas que eu nunca imaginei na minha vida que eu teria com ela de tal maneira que quando eu me sentia pressionado ler não estou bem senhora comigo e ela já entendia tudo que eu estava com alguma luta dentro da minha vida e à medida que eu entendi que eu fugia porque eu me sentia pressionado pelas coisas o que eu passei a fazer eu tenho que resolver problema eu tenho que resolver problema eu tenho que resolver problema porque quando você resolve o problema você não tem a pressão da fuga você não foge qual é o jeito que nós temos de não fugirmos nós enfrentamos as lutas que nós temos então bebida sexo droga álcool TV excessiva esporte excessivo pescaria excessiva futebol excessivo tudo isso se vier em excesso é mecanismo de fuga a questão é do que você está fugindo do que você está fugindo então confesse aquilo que você vê sente e diga aquilo que você vê e à medida que você vai partilhando aquilo que você vê naturalmente o Espírito Santo vai te libertando e te dando clareza então mais luz vai sendo irradiada queridos a verdade é como uma cebola em camada nós não conseguimos atingir a última camada se nós não passarmos camada por camada nós temos problema com a verdade então o Espírito Santo de Deus ele é muito dócil com a gente ele vai camada por camada porque que alguns de nós aqui que aconselhamos não somos efetivos na forma de aconselhar nós não conseguimos ajudar bem na forma de aconselhar um dos problemas é que às vezes você toca na quinta camada sem tocar na primeira o peão não dá conta o irmão não dá conta porque ele dá conta da primeira camada daquilo que ele está compreendendo para então ir aprofundando dentro dele as coisas você está me entendendo? é como uma criança nós somos como uma criança o Espírito Santo é muito dócil conosco e vai nos revelando aquilo que a gente suporta porque se ele for revelar tudo nós não vamos suportar nós não vamos dar conta então o que você vai fazer com as verdades que estão aí? deixa eu te dizer se você segurar não tem cura simples não tem cura não tem libertação aquilo que você já tem discernimento sobre você mesmo e queridos as cinco áreas que eu falei uma parte dos homens vão me procurar e vão dizer talvez depois que eu falar vocês não vão vão me procurar e vão falar Cesar são as mesmas lutas minhas eu ouço isso todo acampamento que eu dou esse testemunho as lutas das irmãs são diferentes às vezes está ligada a língua está ligada a braveza está ligada a intolerância está ligada a respidez a falta de amor está ligada a outras coisas mas não importa são as tuas lutas você tem que falar elas do mesmo jeito que teu marido vai abrir coisa difícil e deixa eu contar o que houve entre eu e a Alessi porque tudo eu corri para o Paulo Bormelli ele que estava me ajudando contei para a Alessi que eu pensava em outras pessoas de um jeito impuro ela virou para mim e falou bom se você pensa em outras pessoas você adulterou se você adulterou eu posso separar corri para o Paulo ô Paulo não César separação só com relação sexual e lícita e você teve não Paulo claro que não então não pode porque pensamento é adultério mas não é motivo para a separação voltei para a Alessi ler é assim aí ela vira na segunda conversa bom se você pensou em outras pessoas é porque você não me ama corri para o Paulo eu estou adiantando as conversas que os irmãos vão ter já estou adiantando as respostas como os irmãos senão os irmãos vão me ligar muito ô César e agora corri para o Paulo Paulo falou César homem faz sexo sem amor aí ele deu um exemplo eu posso hospitalizar um filho e voltar para casa e estar pronto para ter uma relação íntima com a Dulce a Dulce se suspeitar que o filho está doente ela não tem condições de ter a relação homem é diferente de mulher corri para o Alessi não tem amor é tudo fantasia é coisa errada na minha cabeça tá bom a terceira pergunta quem são as pessoas? Alessi não era fácil não aí eu virei para ela e falei assim como assim? e ela falei como assim? o que? eu quero saber e meus irmãos como foi bom eu ter falado porque eu descobri na minha mente que tipo de fraqueza eu tinha que tipo de fraqueza e que cuidado que eu tinha que ter então ela me fez uma pergunta que me aprofundou a minha realidade vocês estão conseguindo entender? de tal maneira que isso depois ficou leve entre nós dois e nós aprendemos a conversar sobre esse assunto é triste mas eu vou falar sem medo de errar 70% dos casais aqui não conversam sobre sexualidade como é que nós pegamos um tema tão importante e não conversamos? talvez 60% dos casais aqui não conversam sobre dinheiro como é que pode meus irmãos? que unidade é essa? e tudo por quê? porque nós somos fujões segundo a nossa espécie a natureza que existe dentro de nós é uma natureza adâmica é a natureza de Adão é a natureza de Jonas é uma natureza de fuga os irmãos tá entendendo? o que que você vai fazer com isso? eu vou citar dois textos que são importantes o primeiro é João 8, 32 não precisa abrir e conhecereis a verdade e a verdade vos verdade liberta primeiro ponto e meus queridos eu vou falar uma coisa importante de muito alívio o primeiro impacto que o pecado teve sobre nós foi na nossa mente por que que eu estou dizendo isso? porque a primeira área que nós pecamos a primeira lista de pecado descrita na Bíblia é Marcos capítulo 7 e o primeiro pecado é a mente de dentro do coração do homem que brotam os maus pensamentos presta atenção no que eu vou falar apesar de eu ter toda a descompensação sexual que eu tinha aquilo estava daqui pra cima aquilo não estava no coração Hebreus 4, 12 porque a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de dois gumes e penetra a tal ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para separar pensamentos e propósitos do coração gente que pensa muito que foi o meu caso eu tinha fantasia mas eu não tinha aquele desejo eu era satisfeito com a Alessia por que que eu tinha um pensamento? porque a minha mente foi entregue desde muito cedo àqueles pensamentos então entende o que eu estou te falando mulher entende isso se o teu marido te procurar semane te confessar alguma coisa faça a distinção de que às vezes o problema não está a nível de intenção o problema está a nível de pensamento porque a palavra de Deus separa pensamento de intenção que alívio que isso dá mas que alívio que isso dá os irmãos estão conseguindo entender então o primeiro texto é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o segundo é Tiago 5,16 confessar pois as vossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros para ser corredes curados o simples fato de você falar tira com a mão vou ampliar o assunto 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça presta atenção no texto Deus não apenas perdoa o teu pecado mas Deus te visita tirando aquela inclinação os irmãos estão entendendo? tirando aquela inclinação aí só que por exemplo a área da sexualidade é uma área que eu não posso brincar eu mudei eu tive muito problema com TV então eu entendi que eu não podia ficar na TV depois das 11 da noite senão eu procurava alguma coisa indevida eu não sou dado muito a celular a computadora então não era TV o que eu fiz quando eu mudei eu moro sozinho agora o que eu fiz eu não pus TV paga tenho lá a Band a Record a Globo e o SBT aí de repente eu descobri que tem lá os streamings Netflix HBO e porque os meus filhos vão em casa e eles têm hábito de assistir filhos descredenciam o nome do pai mas pai por que? por causa da questão da sexualidade do pai não dou conta não dou conta porque sexo tem uma ordem foge foge meus queridos se eu tivesse problema com o celular eu não usaria como é que eu ia fazer eu não sei mas eu não usaria então você pode desabilitar descredenciar deixar a senha aberta você pode fazer você tem um monte de recurso pra lidar com as tuas lutas vocês estão entendendo? então o que você tem que fazer? aí fiz todo o processo de abertura com o Alessi tava caminhando no processo de libertação um dia passei por uma situação que eu não vou contar tem muita criança desmarquei toda a minha agenda chamei o Alessi e me aconteceu isso, isso e isso a partir de hoje vou santificar os meus olhos porque o senhor tinha depositado em mim J31 fiz uma aliança com os meus olhos como pois eu os fixaria numa donzela você imagina Jó tendo um problema de ordem de sexualidade mas ouve o versículo que ele falou não posso pôr o olho numa donzela não posso não posso não posso não posso não posso se ele tá falando é porque ele de alguma forma percebeu que aquela luta habitava dentro dele e aí fiz uma aliança com os meus olhos que dura até hoje meus irmãos quantas vezes eu ando de cabeça abaixo mas ando de cabeça abaixo algumas pessoas alguns irmãos que sabem disso dentro de mim eles César a gente percebe a gente vê você evitando você lutando meus irmãos é uma luta constante que nós vamos ter tem lutas dinheiro e sexo são lutas que o pecado fica mortificado mas nós não podemos brincar porque ele emerge com muita rapidez a questão é o que que você vai fazer com os seus pecados a não ser confessados se você tiver dificuldade de confessar os seus pecados pra sua esposa ou pro seu esposo chame alguém o justo porque o texto lá de Tiago diz confessar pois as vossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros para ser descurados muito pode por sua eficácia um justo chame um irmão que naquela área é bem resolvido só que você tem que aprender e estabelecer a verdade e não fugir mais dela se não não tem solução o pecado vai ficar te prendendo o tempo todo então onde que nós somos libertos na confissão quando João batista estava batistrando os fariseus chegam até ele e ele diz assim quem vos induziu a fugir da ira vindouro produzi pois frutos dignos de arrependimento são quatro os frutos de arrependimento o primeiro confissão provérbios 28 13 mas aquele aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia primeiro primeiro confissão segundo deixar são os dois primeiros frutos está no mesmo versículo 28 13 terceiro tristeza vergonha romanos capítulo 6 versículo 21 que nós não temos nada a dizer não é outra peraí naquele tempo que resultaste resultado colestes somente as coisas de que agora vos envergonhais vergonha terceiro fruto de arrependimento quarto fruto de arrependimento segundo aos corintios 7 e 10 porque a tristeza segundo Deus nos conduz ao arrependimento quando Deus fala com você ele promove uma tristeza dentro de você com aquele pecado são os frutos de arrependimento Senhor me dá esses frutos só que aí eu preciso fazer uma menção eu ia entrar em outro estudo não vou mais é óbvio eu vou encerrar estou para encerrar com vocês ia responder as perguntas respondo amanhã de manhã para não quebrar o clima que a gente está nós estamos num clima de contrição de arrependimento vamos permanecer com esse clima se eu abrir as perguntas estraga o momento mas eu preciso falar uma coisa existem quatro pecados que tem uma ação maligna muito grande eu só vou mencionar mas eu vou explicar só um deles que é o meu alvo o primeiro é a ira Efésios 4 22 irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo então o diabo tem lugar quando você está irado qual é o lugar que Deus está irado qual é o lugar que o diabo tem quando você está irado na ira ele lança a darda inflamada e põe pensamento ruim e aí você tem pensamento vontade de bater vontade de matar vontade de separar vontade de desistir então a ira é um pecado em que Satanás tem um espaço segundo aos Coríntios capítulo 2 versículo segundo aos Coríntios capítulo 2 eu acho que é o versículo 10 10 a quem perdoar alguma coisa eu também perdoo para que Satanás não alcance vantagens sobre nós você está enroscado com alguém na tua cabeça resolva isso rápido despache esse negócio porque Satanás alcança vantagem quando a gente não perdoa texto bíblico está falando segundo pecado terceiro pecado a mentira João 8 44 porque o diabo é o pai da mentira e pai ali é pater provedor nutridor sustentador então ele provê formas da gente mentir então pecar a mentira e o último que é onde eu quero chegar Mateus 16 o Senhor Jesus está falando da morte dele Mateus 16 versículo 25 Jesus começa a falar da morte dele Pedro vira para ele e diz assim Senhor tem compaixão de ti mesmo isso de forma alguma te acontecerá Jesus vira para ele e diz assim a reda de Satanás o que está acontecendo ali Pedro tentou dizer para Jesus que ele não precisava daquela dor que ele não merecia aquela dor então presta atenção no que eu estou te dizendo você se vitima Pedro quis que Jesus tivesse auto compaixão dele próprio Senhor tem compaixão de ti mesmo então auto compaixão auto piedade vitimação são pecados que nos impedem de avançar por isso que tem o diabo tão presente dentro deles eu vou te dar um exemplo eu estou dirigindo uma avenida e aí eu estou dirigindo na velocidade certa tudo direito e aí alguém atravessa a rua e eu atropelo ele para tentar desviar eu boto na árvore do canteiro e dou perda total no carro mas eu estou inteiro mas eu tive perda total do carro quem que é vítima de quem olhando bem secamente eu sou vítima dele estou certo porque eu só estou naquela situação porque ele atravessou fora da faixa ele atravessou errado correndo fora da faixa então ele está errado e eu sou vítima dele mas ele está estirado no chão eu posso confrontá-lo? vítima tem que ser cuidado vítima não pode ser confrontada então quando um casal vai ter uma conversa difícil difícil um dos dois diz assim mas também você olha como você fez comigo e não, tudo bem podemos falar dele primeiro vamos terminar de falar de você então essa coisa de mudar de foco e falar do outro tem muito de vitimação nisso não, mas o meu pai olha toda a dor que eu passei olha tudo que eu vivo olha a semana que eu tive meus queridos tudo isso precisa ser visto mas será que tem vitimação nisso daí? a vitimação é o que? é quando a gente diz que a nossa dor está maior do que a gente pode e você fere o coração de Deus ao dizer que você está numa dor maior do que você pode porque o pai celeste é quem regula o tamanho da tua dor ou ele é soberano ele é um pai perfeito você acha que ele não vai cuidar de um tema chamado dor? ou o que que é isso? então na vitimação nós dizemos que a dor que nós estamos vivendo é muito grande é muito difícil é muito complicado e meus queridos isso fere a paternidade de Deus isso desvia de nós o enfrentamento das coisas os irmãos entenderam? e essa um que é isso? a que é isso? Obrigado.